Quero apresentar para vocês o modelo Wire 2 2020 para Speed. Ela vem com o design em relevo, mais o fluxo de ar dado pelos furos na lateral. Fabricada em couro tecnológico, ela vem com um fechamento tanto como catraca central e mais uma lateral, com um micro ajuste que se molda a qualquer pé. O sistema de retenção do calcanhar fornece ao atleta a segurança perfeita para sprints, subidas ou qualquer situação extrema que ele participe. Sola 100% em carbono, bem firme, com entradas de ar em pontos estratégicos para resfriar o pé do ciclista e as já tradicionais peças substituíveis que só a CID tem. Legenda Adriana Zanotto